A Fundação Deputada Alcides Mosconi tem um convite especial para você, empresário. Você já pensou em ter um profissional treinado e eficiente para trabalhar na sua equipe? Então, dê uma oportunidade ao jovem aprendiz. O programa visa a inserção dos jovens no mercado de trabalho, motivando o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ensinamentos que promovam qualidade de vida, com proatividade, inovação, disposição para o trabalho em equipe. Quem abre as portas para o jovem aprendiz tem um papel fundamental no incentivo ao empreendedorismo para projetos pessoais, sociais e profissionais. Faça parte deste programa para que os jovens tenham um futuro autônomo e dinâmico. Informações pelo telefone 353731 3208, aqui na sessão de cursos da Prefeitura, Rua Professor Chanico, 176 Centro. Rua Professor Chanico, 176 Centro.